O Rodrigo foi até Buritama, é o Bora Lá de hoje. E o Bora Lá está de volta com o pé na estrada. Eu e o nosso cinegrafista Douglas viemos para Buritama conhecer a prainha do município. A prainha de Buritama é uma das mais famosas aqui da nossa região. Já existe aí desde a década de 90, mas agora ela está passando por uma revitalização, né? É isso aí, Rodrigo. Prazer em recebê-los aqui em Buritama. A nossa prainha, com certeza, será a mais bela prainha de água doce do interior de São Paulo, Rodrigo. E a expectativa é muito grande para abrir as portas e receber os Buritamenses e também toda a nossa região. Porque vocês vão inaugurar ela ainda. Ela por enquanto está fechada por causa da reforma, mas em breve vai ter inauguração, né? Com certeza, Rodrigo. Depois de muitas lutas, muitas conquistas. Nossa prainha conta com quiosques, em torno de 90 quiosques. Esses quiosques tem churrasqueira, água encanada. Nossa prainha também tem área de camping, quadras de futebol de areia. Vôlei de praia, campos pra jogar um futebol. Enfim, será um prazer receber todos vocês. Também vai ter uma área de camping aí pra quem quiser acampar, né? Com certeza. Olha que beleza maravilhosa que esse Rio Tietê nos traz aqui pra Buritama. A população de Buritama não paga pra entrar na prainha. Porém, a população visitante paga um preço simbólico. E entrando aqui na prainha, logo lá eu já vi que aqui já é monitorado por câmeras de segurança. Vocês pensaram também na segurança de quem está aqui dentro? Com certeza, Rodrigo. Nós temos várias camas de monitoramento. Nós temos também, contamos com atividade delegada. Então a nossa prainha vai estar repleta de segurança para garantir a segurança para o turista. Nós temos também salva-vidas, posto policial e também enfermeiros, médicos também à disposição para oferecer maior tranquilidade e conforto aos nossos turistas. E só lembrando que a prainha de Buritama está nos últimos ajustes e a reinauguração é dia 14 de outubro.